Caramba. Tá, beleza. Agora vamos pro Quai e monetização. Você gostou, ele gostou. Tá certo. Beleza. A pessoa começou, criou uma conta lá no Quai. Qual você acha que é a primeira parte que ela tem que fazer no Quai? É, dá uma dica pro homem, como se diz assim, o afegão médio. A pessoa que tá querendo começar agora. Eu escutei o Felipe falar e eu vou entrar nesse Quai pra fazer alguma coisa. O que é a dica que o papai Felipe fala? É, porque daí depois eu vou assistir e daí eu vou fazer tudo. Eu vou assistir e vou fazer a nossa conta. O Felipe é assim, professor. É, professor. Tio Felipe, né? O que que eu gosto de fazer? O que que me interessa mais? Ah, mas eu não sei. Então tá, então vamos explorar. Que nem no meu caso. Eu comecei a explorar dança. Daí eu vi que os meus colegas lá estavam estando bem na dança e eu não tava tanto engajado. Eu sei que eu gosto de dançar, mas na internet pra ser um influenciador com dança eu percebi que não vou ganhar muito dinheiro. Daí eu comecei a mudar pra dublagem. Daí eu dublei algumas coisinhas lá, fazia um pouquinho de graça. daí foi um mais ou menos. Daí eu comecei com notícia. Então eu fui explorando. Tem muitas áreas pra explorar. Que nem eu te falei da parte da comida, lifestyle, jogo, videogame. A galera grava lá eles jogando lá. Isso gera muito conteúdo. Nosso povo gosta de jogo. É da parte da comida. Eu vou começar.